Os boatos de um buizel muito forte são tentadores para nossos heróis ignorá-los. Ah, eu não tô conseguindo nenhuma fisgada. Eu nunca vi uma isca como essa. Essa aqui? É legal, né? Foi a Misty que me deu, mas já faz tempo. Misty? É, é uma amiga nossa e que agora é líder do ginásio de Cerulean. Ah, eu quero tentar. Deixa eu tentar. Eu não vou deixar, não. Ah, não é este. Por que não? Porque eu não quero, sai. A mesma confusão de sempre. Assim tá melhor. Sou eu. Zoe! Eu não te via desde a torneia Jubilife. Isso mesmo.